Então vou colocar até aqui no comentário, live, perguntas e respostas. Então é uma live que a gente vai direcionar, gente, mais para perguntas e respostas que vocês nos enviam. Acho que é uma live mais dinâmica. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Então, gente, tudo relacionado a consultório e clínicas. Então, desde a parte de liderança, treinamento de equipe, precificação, vendas, fechamento de serviços, fidelização de paciente, captação de paciente. Recebi uma pergunta falando, Clara, por que eu não devo passar preço pelo direct? Quantos de vocês que estão aqui, gente, já receberam direct mensagens de pacientes perguntando preço? Principalmente se você faz procedimentos, é muito comum o paciente perguntar, doutora, quanto que é a tal cirurgia? Doutora, quanto que é o preenchimento com 1ml? Doutora, quanto que é o preenchimento com 3ml? E por aí vai, né, gente? Então, é muito comum a gente receber solicitação de preço pelo direct. E aí eu vou te dizer, né, por que a gente não recomenda que vocês passem preço por direct. Vamos lá. Quando o preço é sobre a consulta, tá? Se o paciente pergunta o valor da consulta, eu acho que, gente, não tem pra onde fugir. Você não vai dificultar a vida do teu paciente pedindo, ou do teu potencial paciente, pedindo pra ele ligar pro consultório ou mandar um zap, porque a funcionária, o teu recepcionista, vai dizer o preço da consulta. A consulta, eu imagino que você não tenha, né, cobranças diferentes. Você cobra um valor único pra todos os pacientes que você atende. Por conta disso, vale a pena você passar o valor da consulta e poupar esse paciente, porque ele precisa saber se você é o médico que pode atendê-lo ou não. pra saber se cabe dentro das finanças dele. Então, o preço de consulta, eu acho que vale a pena falar. Então, crie uma mensagem, uma resposta rápida. Não sei se vocês sabem fazer isso. É muito simples fazer aqui pelo Instagram. Quando o paciente te perguntar preço da consulta, tem lá a respostinha rápida. Você cria lá um recurso, né, pra... Não é recurso que fala, não. Pra facilitar ali na hora de responder. A mensagem vai estar pronta, dizendo o preço da sua consulta, algum detalhe importante que você tem que agregar. A gente também tem, né, recomendações pra você enviar essa mensagem pra tentar agregar um valor ao seu serviço, pra justificar esse preço que você tá cobrando. Mas tudo bem. Agora, quando o assunto são procedimentos, a gente não recomenda que esses preços sejam passados pelo direct, por qualquer, né, rede social, quando o paciente não te conhece, quando ele não é seu paciente. Por quê, gente? Vamos lá. Qualquer tratamento, a gente tem que partir do princípio que ele é paciente dependente. Então, você precisa avaliar o paciente, traçar um plano de tratamento, e a partir disso, criar um orçamento. A gente não vende, gente, commodity. Então, assim, não é uma Coca-Cola que a pessoa pergunta, Clara, quanto que é a sua Coca-Cola? Valéria, quanto que é a sua Coca-Cola? Renata, quanto que é a sua? E aí, escolhe qual que é a Coca-Cola mais barata e vai, né, e compra. Isso é uma commodity. Commodities são coisas que não dependem de quem ou com quem você compra. A commodity, ela vai te oferecer aquilo que você tá adquirindo. Então, um saco de cimento. Cara, é um saco de cimento em qualquer, né, material de construção que você vai comprar. Ah, uma Coca-Cola, como eu falei. Tudo bem, um pode estar mais gelado. Apresentação com um copo de cristal, outro com um copo de plástico. Isso são coisas que a gente tenta agregar um valor. Mas o produto, por si só, é uma commodity. O que a gente faz no nosso consultório não é commodity. O que a gente faz não é igualável. Então, a gente não pode ter um padrão de preços, né, sem avaliar o nosso paciente. Então, isso seria o argumento número um. Por quê? Você precisa avaliar pessoalmente o seu paciente. Por isso, não recomendamos que preços sejam passados por direct ou por qualquer outra rede social. Além disso, gente, o nosso código de ética, o manual de publicidade médica, não recomenda, na verdade, impede que a gente faça isso. Então, é mais um motivo para que a gente não pratique, né, essa política de mandar preços por direct. E um terceiro motivo, gente, que eu ainda acho mais importante de todos, é que quando você coloca um preço, se eu falar para vocês assim, gente, um prato de macarrão num restaurante que eu fui, foi R$200. A maioria de vocês, eu inclusive, foi... Caramba, um macarrão R$200, uau! Salgado, né? Caro. Por quê? Eu só falei com vocês que foi um restaurante e que foi um prato de macarrão. Ponto. Eu não falei com vocês nenhum outro comemorativo, nenhum outro detalhe que justifique esse preço. Quando você passa preços, né, pelas redes sociais, você não está conseguindo mostrar para o teu paciente o teu valor agregado. É diferente, gente, daquele paciente que vai até o seu consultório. Ele tem toda aquela experiência com a sua equipe, com o seu atendimento, com toda, né, aquela jornada que o paciente percorre. Você pensou em cada detalhe. O paciente, ele é, a todo momento, né, encantado quando está no seu ambiente de consultório. O paciente é consultado. Você faz um plano de tratamento. Explique em detalhes para ele sobre aquele tratamento. Cada etapa. O paciente desejou aquilo, né? Você conseguiu despertar nele o desejo, que é uma emoção importantíssima para a gente querer adquirir alguma coisa. Seja um serviço, seja um produto. Você conseguiu aflorar esse sentimento nesse paciente. Quando o paciente vai, né, para pegar o orçamento propriamente, ele já passou por muitas experiências boas dentro do seu serviço que justifiquem que o seu preço seja um pouco mais elevado. Na verdade, o paciente, ele até espera que o seu preço seja um pouco mais elevado porque, caramba, foi muito bom o atendimento que eu tive. Eu nunca fui atendido com tanta qualidade assim. Então, quando você consegue ter esse contato com o paciente, você consegue mostrar para ele o valor do seu trabalho, que vai muito além do preço, né, gente? O preço é isso que eu falei com vocês. R$200,00 num macarrão num restaurante. Uau! Você choca, né? Mas o que tinha nesse restaurante? Como é que foi o atendimento desse restaurante? Se for um restaurante com uma estrela Michelin, opa, um macarrão a R$200,00 está ali compatível. Você espera pagar mais num prato num restaurante premiado. Então, entendam a diferença de preço e valor. Quando você passa orçamentos, preços pelo direct, para pessoas que não te conhecem, que não consultaram, né, o seu serviço, não viveram essa experiência, esse paciente, ele não vai estar vendo o seu valor. Ele vai estar vendo o seu preço. Então, nesse momento, ao menos que você seja o mais barato da sua região, esse paciente, ele vai acabar escolhendo por preço. Ele vai acabar escolhendo aquele que foi mais barato. Por quê? Ele não conseguiu diferenciar A, B ou C. Para ele, é uma commodity. E aí, a escolha numa commodity, gente, é o quê? É pelo preço. Então, ao menos que você seja, né, se você estiver brigando por preço, aí a sua estratégia pode até ser diferente, para você possa valer a pena colocar preço, né, e passar preço pelas redes sociais, ainda que isso não seja recomendado pelo nosso manual de publicidade, mas você pode optar por seguir esse caminho, porque para você, estrategicamente, pode fazer algum sentido. Mas se você já não é o mais barato da sua região, se você já não pratica os preços mais baixos, se você está ali pensando, né, na experiência do seu paciente, no valor que você oferece para ele, você precisa oferecer isso para que ele sinta esse valor agregado. Então, por isso que a gente não recomenda aí os orçamentos pelas redes sociais. Tá bom, gente? A Karen. Sei que tenho condições de mudar 100% para particular, mas tenho várias pacientes de convênio que eu amo e sei que não poderão pagar. O que é que eu faço? Karen, aqui no Descomplica a gente fala muito, se você acompanha o nosso trabalho, você sabe disso, que a gente fala muito, né, de consultório lucrativo, de margem de lucro, de ganhar mais pelo seu trabalho, de saber cobrar um valor justo, a gente fala muito disso. Mas isso é para te trazer liberdade e não para te trazer escravidão. O que eu quero dizer com isso? Você ter liberdade, né, financeira, de cobrar algo justo, conseguir ter o seu horário, né, validado, valioso, né, e valorizado pelos pacientes, isso é o que a gente busca. Mas isso não pode se tornar refém dessa escolha que você fez. O que é que eu quero dizer com isso, Karen? Ter liberdade é poder escolher qualquer coisa. Então você pode, no seu consultório, cara, migrar 100% para o particular, você já viu que você tem condição disso, você se torna independente dos convênios, e você pode escolher, cara, claro, eu tenho cinco pacientes que eu amo, que, poxa, eu faço um acompanhamento há muito tempo com elas, que eu sei que elas não vão poder pagar, cara, dilui essas pacientes no teu mês, você acompanha todo mês elas, ou o quê? Através de três meses? Poxa, marca uma cada 15 dias e dá gratuidade. É melhor você ter liberdade, né, ganhando bem pelo seu trabalho, tendo o teu horário, né, ganhando mais pela sua hora trabalhada, e podendo ter alguns horários da sua agenda para gratuidade, para caridade, do que você ser, né, refém dos convênios, só para não perder ou não prejudicar essas pacientes que não poderiam te pagar. Então, lista quais são essas pacientes, relaciona quais são, quantas são, vê qual o prazo que você acompanha elas, qual a frequência. Pô, é mensal? Acredito que não seja, mas, de repente, trimestral, semestral, e oferece para essas pacientes gratuidade, ou um preço diferenciado, um preço de custo, entendeu? Não está errado você fazer gratuidade e não está, gente. Você só vai entender que essas pacientes, quando forem atendidas de graça, você está pagando para atendê-las, porque tem a tua taxa de sala, você tem ali os seus gastos fixos que estão acontecendo, mas tudo bem, ter liberdade é isso, é você ganhar bem o suficiente para você poder ajudar o outro, você poder fazer sua caridade. Então, eu não pensaria duas vezes. Se você tem condição de sair dos convênios, caramba, saia, se liberte, veja quais são essas pacientes que não conseguiriam ficar com você e proponha para elas algo intermediário, um preço realmente de custo, ou até 0,800 mesmo. Olha, eu vou continuar te acompanhando, tenho um carinho gigantesco por você, pela nossa história, pela nossa jornada médico-paciente. Então, eu quero continuar te atendendo, mesmo que a partir de tal data eu só atenda pacientes particulares. Então, eu acho que é uma boa saída, Karen. Faz sentido para você? A Catarina está perguntando aqui, olha. Clara, como conduzir com a paciente particular que agenda e não comparece, nem desmarca? Podemos cobrar antecipado? Catarina, pode, tá? É uma política que você pode inserir na sua rotina. Mas, vamos lá. O paciente, ele é um consumidor. Eu até falei isso para vocês ontem, né? Que pelo código de defesa do consumidor, a gente tem que atender, né? Está dentro ali do código. Então, o paciente que pagou um serviço e não fez uso do serviço, ele pode pedir o dinheiro de volta. E ele vai estar dentro do direito dele, porque ele não usufruiu daquele serviço. Então, você pode pedir, né? Para cobrar um valor antecipadamente, mas isso pode gerar problemas. Você pode achar claro, avisar, né? Criar aí uma política de, olha, agendou, não desmarcou com pelo menos 48 horas de antecedência, horas úteis, né? Não adianta desmarcar no sábado de manhã uma consulta que é segunda, 8 horas da manhã, tem que ser horas úteis. Você perde ali o valor que você usou como reserva de horário. Você pode fazer isso. A minha pergunta para você é, você vai fazer isso com todos os pacientes? Você vai fazer isso com pacientes de primeira vez? Você vai fazer isso com pacientes? Isso é para refletir mesmo, tá? Com pacientes antigos seus. Por quê? Você tem que saber qual que é a frequência de falta que você tem. Porque, gente, faltas vão acontecer. Você pode estar com todo o processo do seu consultório ajustado, com tudo muito organizado, com todos os parafusos, né? Do encantamento apertadinhos, tá? Super ajustados. Você vai ter falta. Vão ter pacientes que vão ligar, vão confirmar a consulta e não vão comparecer. Não se dão ao trabalho nem de desmarcar. Esse não comparecimento, ele é mais intenso ainda com os colegas que atendem convênio. No convênio, a taxa de falta é muito maior. No particular, essa taxa diminuiu um pouco, tá? Mas ela ainda existe. É difícil o colega que fala assim, Clara, minha taxa de falta é zero. Cara, é muito raro. É um colega que tem, assim, uma marca muito estruturada, muito bem posicionada, conseguiu ativar muitos gatilhos mentais nos pacientes. Gatilho mental da escassez, gatilho mental da urgência, gatilho mental da comunidade. Deixa eu ver mais qual. Gatilho mental da autoridade. Tudo isso foi muito bem, assim, persuadido no teu paciente pra que ele não falte uma consulta agendada, tá? Mas eu volto a dizer, é raro o profissional que tem aí taxa de comparecimento de 100%, tá? Quando acontece, esse colega conseguiu aí posicionar muito bem a marca e os gatilhos mentais nos pacientes, tá? Agora, poder cobrar? Você pode. Você tem que se preocupar com a mensagem que você vai estar passando. Por isso que eu te perguntei. Isso vai ser com todos os pacientes ou com novos pacientes? Porque colocar isso como os novos pacientes pode ser uma barreira de entrada, Catarina. Pode ser uma dificuldade a mais pro paciente marcar. Tipo, ah, que marra. Tem que pagar antes. Ao mesmo tempo, você já dá uma filtrada, né? Porque você filtra aquele curioso. Aquele que marcou contigo e com mais três pra, sei lá, ver com quem ele tem mais interesse em ir no dia quando chegar mais próximo, sabe? Então, é uma estratégia que a gente tem que avaliar caso a caso pra ver se faz sentido. Se a sua taxa de falta é muito pequena, ela não é zero, porque não vai ser, mas ela é pequena, de repente, criar essa política pode inserir no paciente uma mensagem que você não quer, sabe? Então, tem que avaliar. Mas é possível. É possível sim, tá? Deixa eu ver aqui. Paciente de primeira vez que a Catarina tá falando. Sim, foi o que eu te falei, Catarina. Isso pode ser uma barreira de entrada, né? E, naturalmente, os pacientes de primeira vez são os que mais faltam. Por quê? Eles ainda não têm um compromisso com você. Eles ainda não se sentem participando, né, do teu grupo de pacientes. Por isso, eu não sei se você já faz aquelas estratégias que a gente fala, né, pra aumentar comparecimento de pacientes de primeira vez. Os formulários, os vídeos, qual que é a tentativa, né, daquela nossa estratégia? É a gente tentar fazer com que o paciente, antes de estar, né, frente a frente conosco, que ele já se sinta participando dos nossos pacientes. Ele já se sinta sendo cuidado, tendo um cuidado a mais. E aí, a gente tenta, né, empilhar, ativar gatilhos mentais nesse paciente pra ver, realmente, se a gente consegue aumentar esse comparecimento, tá? A Catarina, ao menos, se ela faltar no primeiro agendamento, só agendar a segunda como pagamento. É, você pode criar essas estratégias, tá? Ou, Catarina? Gente, isso, olha só. Vamos lá. É importante a Catarina ter falado disso. Paciente seleciona o médico. Vocês concordam comigo? O paciente tá na internet, tá em qualquer rede social ali, filtrando se o médico atende o critério dele ou não, certo? Ok. Se você não tá numa emergência, presta o paciente, né, a desfalecer, você, profissional médico, pode escolher o seu paciente. Você só não pode escolher o paciente se o paciente estiver com risco de vida. Na verdade, risco de morte, né? Nesse caso, você não pode escolher. Você tem que cumprir o juramento que você fez de salvar qualquer pessoa ali em qualquer situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Você criou as políticas do seu consultório, tá? Que é o quê? Pontualidade. Pra você, você vai listar, né? Quais são os aspectos que pra mim são importantes? Pô, pontualidade. Pontualidade é uma coisa que pra mim é importante. Poxa, comparecimento, valorização do meu tempo. Tanto, né, na pontualidade quanto no comparecimento da consulta. Poxa, respeito. Respeito com toda a equipe. Não é respeitar só o médico, não. É muito comum, não vou dizer que é muito comum, mas acontece do paciente ser muito ríspido com a secretária, muito mal educado, muito ácido com a secretária. Quando chega frente ao médico, nossa senhora, são só amores, são beijos e abraços, é um doce. Então, você pode colocar como política do seu negócio, do seu consultório, ter pacientes que são gentis, gentis, independente se estão lidando com você que é o médico, se estão lidando com a faxineira, se estão lidando com a copeira, se estão lidando com a secretária, ok? Então, quando você tem a noção do que são as políticas, do como você quer que sejam os seus pacientes, você pode começar a filtrar esses pacientes também, gente. Então, cara, pontualidade, para mim, é um quesito importante. Cara, paciente não chegou na hora certa ou não chegou dentro do limite que você estipulou, não atenda. Ah, Clara, mas aí eu vou perder o seu atendimento. É, mas você está filtrando, você não está perdendo, você está filtrando, você está abrindo espaço para que pacientes que estejam alinhados com o que você quer cheguem, se aproximem. Então, ah, faltas, poxa, paciente marca e falta, marca e falta. Você pode criar uma política de, olha, marcou uma vez, faltou sem justificativa, não vai marcar a segunda ou só vai marcar a segunda mediante pagamento. Ah, marcou a primeira, não foi, marcou a segunda, pagou lá o sinal e não foi, não atende mais esse paciente. Você não está ali pelo dinheiro, você tem que mostrar isso para o paciente também. Não é só pagar adiantado lá, consulta e me deixar esperando. Não, eu quero exercer meu trabalho, eu quero ali implementar aquilo que eu acredito, fazer um bem. Então, não é só pagar também. Então, você pode ir criando essas regras e ir, gente, realmente filtrando o paciente que não se encaixa nelas, tá? Eu sei que para quem está começando, está com pouco paciente, é muito difícil você falar em filtrar se você nem tem os pacientes para ali movimentar minimamente sua agenda. Então, acaba que no início a gente se prostitui muito, é um termo forte, mas a gente acaba fazendo no início muita coisa que a gente não gostaria, muita coisa que vai contra o que a gente acredita, contra o que a gente se sente à vontade de fazer, porque a gente precisa ou porque, caramba, eu preciso ver o consultório girar, eu estou precisando, né, praticar aquilo que eu demorei tanto para me formar, então a gente vai aceitando. O grande problema de ir aceitando é que chega um momento que você não precisa mais, só que você já se condicionou a ser uma pessoa que aceita tudo o que fazem com você. Então, se você está no momento inicial e você precisa aceitar coisas que hoje você não gostaria de aceitar, fique muito atento, porque tão logo passe essa situação que você precise aceitar, você tem que cortar esse mal pela raiz, você tem que falar, olha, tudo bem, cada coisa no seu tempo, agora as regras são diferentes, agora mudou, agora é assim, para que você, gente, não vive sendo um escravo do seu consultório, da sua clínica. a grande vantagem da gente ser autônomo, da gente ter o nosso próprio negócio é a gente poder fazer, eu não vou falar fazer o que quiser, não pelo lado irresponsável, como se fosse assim, o que eu quiser eu faço, estou pagando, não é isso, mas é você com responsabilidade poder dentro daquele habitar, dentro daquele ambiente, construir a sua política de trabalho, construir a cultura que você quer que os seus funcionários trabalhem contigo, isso que eu estou falando para paciente, gente, vale muito para funcionário também, tá? Quando a gente fala de política de atendimento, cultura, cultura de empresas, é uma coisa que cada vez mais tem sido falada, e cada vez mais a gente tem que dar atenção, o que é a cultura, gente, de um lugar? Não é a forma que as pessoas se comunicam, a forma que as pessoas se respeitam, ou se ofendem, né? Se as pessoas são mais ríspidas, se elas são mais calorosas, se elas têm algum ritual antes de comer, se elas têm algum ritual antes de dormir, tudo isso, né? Envolve, né? Isso representa uma cultura. Então, uma cultura chinesa, na China, é diferente da cultura, por exemplo, na Bahia, que é diferente da cultura no Rio Grande do Sul. Então, além da gente ter culturas, né? Em diferentes países, a gente tem diferentes regiões, em diferentes cidades, em diferentes tribos, dentro da mesma cidade. Ah, eu tô no Rio de Janeiro. Cara, os grupos têm culturas diferentes. Então, por exemplo, ah, os motociclistas que são da Harley Davidson. Caramba, eles têm ali uma tribo que tem uma cultura totalmente deles. Eles têm um vestuário diferente, específico. Você olha um motociclista da Harley Davidson, você sabe que eles são da Harley Davidson. Eles têm um vestuário, as motos específicas, os encontros deles. Então, isso é uma tribo, isso é uma cultura. Pra você fazer parte daquilo, você tem que respeitar aqueles critérios, né? Outra cultura, gente, das motos esportivas. Ah, sei lá, não entendo muito não, mas eu sei que o Cláudio adora. Aquela de mil cilindradas, mil e duzentas cilindradas. É outro público. A gente sobe a serra e é muito legal a gente ver tipo no domingo. Você encontra as duas tribos passeando de moto. Tanto a tribo da Harley Davidson e aí são... É quase uma carriata, né? Não sei como é que fala de moto. Enfim, são várias motos em grupo da Harley Davidson e aí eles param pra tomar um café, param em alguns restaurantes específicos da tribo deles. Ah, a galera das motos esportivas, elas passam... Vum, você nem consegue ver a cor da moto, o tamanho e a velocidade que eles passam. Por quê? São tribos diferentes com culturas diferentes. Por que que eu tô falando isso? Você tem que trazer esse conceito de cultura pro teu consultório, pra tua clínica. Como que é a cultura que você quer que impere ali? E ter o seu próprio consultório, gente, te traz essa vantagem que é poder definir como que você quer esse ambiente. Como que as pessoas se relacionam? Como que elas se tratam? Qual que é ali realmente... Quais princípios são valiosos pra vocês? Isso tudo, né, gente, vai impactar na sua cultura, que é a forma como os seus funcionários se relacionam entre si. Como que eles se relacionam com você. Como que eles e você se relacionam com os seus pacientes. Como que vocês se relacionam com os seus fornecedores. Então, isso é cultura do nosso negócio, né? Então, a gente tem que cada vez mais falar nisso e definir isso. E isso tá... nisso está a grande graça de ter o nosso espaço, ter o nosso consultório, porque você consegue fazer do seu jeito. Você consegue montar ali conforme as suas regras, conforme os seus, né, ideais, os seus princípios. Faz sentido pra vocês isso? o nosso conselho. E aí o